Como que você pode estar ocultando aplicativos aqui no seu Samsung Galaxy 7 Pro? Vamos lá, vou estar mostrando como vocês podem fazer esse processo aqui nesse vídeo. É bem simples, certo? Como você pode estar fazendo isso? Primeiramente, você vai estar segurando aqui na sua tela, certo? Vai estar abrindo essa área que você vai vir aqui embaixo nessa engrenagem aqui, ó. Configurações da tela inicial. Você vai estar clicando aqui. Clicou, você vai estar descendo um pouquinho, vai aparecer a opção ocultar aplicativos. Você vai estar clicando em ocultar aplicativos e vai estar selecionando. Todos os aplicativos estão aparecendo em ordem alfabética e você vai estar selecionando qual você quer estar aí ocultando. No caso, eu vou estar ocultando o Samsung Internet e o Facebook, certo? Vocês podem ver que eles subiram aqui pra cima e pra eu estar confirmando, pra eles estarem sendo ocultados, eu tenho que clicar aqui em aplicar, certo? Clica aqui em aplicar. Eles foram aí ocultos, certo? A gente pode estar procurando aqui, eles não vão estar aparecendo. Aqui são todos os meus aplicativos. Se eu não me engano, eles aparecem se eu pesquisar aqui, certo? Vou até olhar aqui. Se eles aparecem, ó, desaparecem caso eu pesquisar aqui. Mas aqui na gaveta de aplicativos eles não aparecem, certo? Já tem outros aparelhos mais recentes que até mesmo pesquisando eles não aparecem. Ó, vocês podem ver que eles não estão aparecendo aqui. E como é que eu posso estar ativando eles novamente? É só eu fazer o mesmo processo. Vou vir aqui, clicar em configuração e data inicial. Vou descer, vou vir e ocultar aplicativos. E vocês podem ver que aqui em cima está marcado. Eu vou estar clicando aqui em cima, ó. Vou estar desmarcando eles. E tem que clicar em aplicar. Se você não apertar aplicar, se você só sair, desmarcou aqui e saiu, eles vão continuar ocultos. Quando você voltar para cá, eles vão estar de novo ali em cima, certo? Você tem que estar clicando aqui em aplicar para ele estar sendo, para ele estar saindo aí do modo oculto, certo? Aí se você vir aqui e voltar, você pode ver que eles vão aparecer aqui nos últimos aplicativos, certo? Na gaveta de aplicativos vão ser os últimos, sempre. Dependendo de onde ele esteja, antes, quando você ocultar, ele vai aparecer em últimas opções. Vocês podem ver que apareceu os dois aqui por último. Mas, dessa forma, você pode fazer o processo para estar ocultando aplicativos aqui no seu Samsung Galaxy J7 Pro. Eu espero ter ajudado. Não esquece de deixar aquele like para dar a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.